Fala, tudo bem? Espero que sim, hein? Se você não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com parente, com amigos, colega, vizinho. Isso aqui eu tô achando num postinho, gente. As enfermeiras aqui trouxeram isso daqui pra nós, cuidar da nossa saúde. Olha só, saúde escondida nos alimentos. Se você pensa que todos os alimentos não têm açúcar, olha só isso aqui, olha. A Coca-Cola tem 350 ml de açúcar, não, 37 gramas de açúcar. Numa garrafinha, né? E 350 ml. Olha só, ioculti. Uma unidade, 8 gramas. Estão vendo? Olha só, as traquinas. Essas jovens, crianças que gostam muito de consumir, né? De comer, que às vezes brigam até no supermercado pra comprar uma bolachinha pra 15. Olha só, um pacote. Tem 39 gramas. Olha o todinho, que gostamos de consumir, às vezes, diariamente, né? A gente compra as crianças. Olha só, 19 gramas. Precisamos tomar bastante cuidado, hein? Tem criança que toma até dois por dia, leva pra escola, né? Pra o lanche da escola. Olha o tang. O tang que é perigoso, hein? Que nós consumimos depois da janta, do almoço. Às vezes, no calor demais, nós queremos fazer um suco. E olha só isso, 18 gramas de açúcar. Ai, meu Deus. Esse daqui é chocolate. Chocolate é meu fraco também, de muitos, né? Olha só, uma base, 80 gramas. Olha só, tem 43 gramas de açúcar. Meu Deus do céu. Tem gente que come chocolate direto, né? Eu comia uma caixa de chocolate por dia. Imagina, hein? Que veneno que eu... Do açúcar que eu ingeria pro meu corpo. Olha aqui. Ana Maria. E essa daqui, aqueles bolinhos de Ana Maria, que é uma delícia. Olha só. Ui, vai cair. Eita. Obrigada. Olha só. 19 gramas de açúcar. É esse bolinho Ana Maria. Que às vezes nós levamos pra lanchar, hein? Esse daqui é... Vale Capo. Suco. Ah, é o suco, né? Tá, olha só. Uma unidade, isso daqui, no caso de uva, né? 17 gramas de açúcar. A bolacha Maria... A bolacha Maria... Não, é Vitarela. Isso. Maisena. Maisena. Olha só. Sete bolachas. Sete gramas de açúcar. Sete gramas. Isso. Já esse daqui, olha os sucrilhos. Meu Deus do céu. Esse daqui é demais, hein? Porque a gente toma, às vezes, de manhã, né? Coloca de manhã, à noite. Às vezes até pra dormir. E olha só, uma xícara. 20 gramas. Gente, tudo isso daqui... Essa quantidade recomendada diária de açúcar que a gente poderia consumir durante o dia, né? Então, que você pode consumir até 50 gramas. É, recomendado até 50 gramas por dia. Então, a gente tá comparando, colocou esse, comparando com alguns alimentos, né? Que, no caso, se você tomar uma Coca-Cola, já vai ser mais da metade da recomendação diária, né? Nossa! O açúcar que você comeria durante o dia todo, em todas as refeições. Estão vendo aí? Então, passe aí pra comunidade. Que é o que elas estão fazendo. Ajude aí, tá bom? E até o próximo vídeo.